Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21, na Carlos Van Koosjes nº 304, onde a vida de bar é dos dois lados do balcão, porque o Fernando Soares Brandão, meu amigo Fernando Brandão, está aqui, o homem da tecnologia que foi para o outro lado do balcão trabalhar com esta maravilha que é a carta de vinhos, as cervejas especiais, a gastronomia aqui do Box 21, como eu disse, o melhor happy hour da cidade. Se você gosta de sanduíche aberto, tem o sanduíche a Box aqui, gosta de uma caipirinha, tranquilo, pode ver aqui, cervejinha, maravilha, mas para tudo isso, você curtir com toda tranquilidade, vem com seu designator driver, eu tenho o meu, é o Roberto Bob Aguiar, ele está botando aí, se eu não digo isso, ele me processa, me bota no justiço do trabalho, ele é muito rancoroso comigo, se eu não falo do Roberto Aguiar, o meu designator driver, mas falando sério, você pode curtir a vida numa boa, vai num bar, num restaurante, toma seu vinho, toma seu espumante, toma sua cervejinha, caipirinha, sorteie um dos amigos que vai de cara, não bebe, ou melhor do que isso, todos saem, se divertem, venham e voltem com segurança, usando o melhor motorista que tem em qualquer cidade, que é o motorista de táxi que está aí, para lhe servir, você liga, ele pega na porta da sua casa, depois o Brandão, chama outro motorista que vem aqui e pega você no Box 21 e leva com toda a segurança para casa, porque essa combinação, direção e bebida alcoólica, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo, e eu ia dizer, nem aqui, nem na China, na China, a pena por beber é bem diferente do que acontece aqui no Brasil, é uma pena que se cobra da família, inclusive, mas está conosco a procuradora do trabalho aqui do Rio Grande do Sul, Márcia Medeiros de Farias, nós vamos falar de alguns temas que incomodam a todos nós e a justiça, os direitos das pessoas evoluíram aqui no Brasil nos últimos anos, até conversava com a doutora Márcia, aqui no Rio Grande do Sul em especial, acho que foi ponto de partida para muita decisão judicial no Brasil, saiu do judiciário gaúcho, podemos falar até da questão da homoafetividade, as questões de assédios de vários tipos, os tribunais gaúchos deram exemplo para o Brasil, parecendo que nós, nesta área, pensamos diferente, acertando, aceitando a diversidade das pessoas, porque, pô, eu sofri muito na minha vida, porque eu fui magrinho e cabeludo, depois eu resolvi casar, engordei, muito, cheguei a 155 quilos e perdi o cabelo, e daí me chamava de gordo careca, gordo careca, aquele estigma que eu tinha, né, pô, eu levava na brincadeira sempre a história, o Jô Soares, gordinho, simpático, etc., mas tem gente que se incomoda, que não consegue conviver com isso, né, e outros tipos de assédio, tanto para cima do homem quanto para cima da mulher, é perseguição de time de futebol, de religião, de partido político, de preferência de qualquer outro tipo que a pessoa tenha, e os colegas e os chefes assediam essas pessoas, e isso torna um inferno a vida de muita gente, e até a pouco a única solução que tinha era pedir as contas e ir embora, ir para casa chorar, né, mas eu acho que mudou, o país mudou, os tribunais estão tratando de forma diferente esses direitos individuais de cada cidadão, né, que, para mim, daqui a pouco eu tomo um xigão e digo, olha, colorado, tu te ralasse, eu vou levar numa boa, já outras pessoas que têm um filho que virou colorado e o cara é gremiço, o cara já fica mais sério, né, o doutora Márcia. Então vamos falar um pouquinho disso aí, o que mudou, e de alguns preceitos básicos das questões de assédio, o que que se conceitua hoje já como assédio às pessoas, eu lembro, só para encerrar a minha participação aqui no início, aquele filme famoso, eu acho que é Assédio Sexual, foi isso, né, de assédio sexual, de uma mulher em relação ao homem, né, e aquele filme entrou para a história, né, com a Demi Moore, né, o Flávio Portela, aí o meu amigo Flávio Portela, falando com a Demi Moore e com Michael Douglas, né, os dois faziam, ela era chefe dele e assediava ele, né, mostrando exatamente ao contrário do que se imaginava aquele tipo de assédio, né, e que a gente vê isso no dia a dia, né. Doutora, como é que se trata essa questão? Vamos conceituar primeiro o que que pode ser assédio e essas evoluções, principalmente, que partiram aqui do Rio Grande do Sul em decisões dos tribunais, não só na área civil, mas como também na área trabalhista. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo. Na verdade, a questão do assédio, fizeste muito bem nós começarmos por um conceituação de assédio moral, porque na mesma medida que é muito falado hoje o assédio, todo mundo dá opinião, todo mundo acha que é isso, acha que é aquilo, ele também é bastante desconhecido. E, na verdade, o que nós temos? Nós temos que definir o assédio para evitar com que o que não é assédio seja levado com esse nome à Justiça do Trabalho, principalmente, e os juízes passem a ver todas as situações como, de novo, vem mais uma denúncia de assédio. Então, na verdade, o que é o assédio? É uma agressão continuada, prolongada no tempo, que se faz dentro do local de trabalho. Essa agressão pode ser de superior para pessoa com inferioridade hierárquica, pode ser colegas de trabalho, pode ser do chefe em relação às pessoas a quem ele dá ordem. Não tem problema nenhum, todos esses casos são casos de assédio moral. O que nós temos? É uma agressão no assédio que agride a dignidade da pessoa. É cada dia chegar, por exemplo, um gerente numa empresa, escolher uma determinada pessoa, isolar essa pessoa e começar. Um dia xinga porque chegou atrasado, outro dia desconsidera o trabalho que essa pessoa fez. Quando essa pessoa chega no local, as pessoas param de falar, convidam todos os demais trabalhadores, não convidam essa determinada pessoa para uma festa. Começam a fazer uma espécie de isolamento dessa pessoa. Isso tem que ser continuado no dia a dia, por semanas, às vezes é por mês. Por quê? Não é que seja correto, por exemplo, e não ter problema nenhum a pessoa brigar com alguém durante um dia só. Isso é errado, tem que ser coibido, a empresa tem que estar atenta a isso. Só que isso não é assédio. O assédio nós temos que ver como um processo. A gente sempre brinca que assédio não se prova com fotografia, mas com um filme. Então isso tem que ficar muito claro, porque senão as pessoas começam a levar todas as demandas para a justiça do trabalho com pedido de dano moral em função de assédio moral. E os juízes já acabam olhando cada processo. Ah, não, vem mais um pedido de assédio moral. Ah, vem com essa história. O que acaba prejudicando aqueles trabalhadores que efetivamente são vítimas de assédio moral no trabalho. Doutora, tem uma coisa interessante assim. Vamos lá, é muito fácil o chefe superior hierárquico, para mim é mais fácil chegar, caracterizar isso aí. O chefe xingando funcionários, sempre xingando funcionários. Mas quando é com os colegas, quem é o responsável? Se é o chefe, a empresa nomeou ele como chefe. Mas se é os colegas que, do mesmo nível hierárquico, que pegam no pé de um, chamam ele disso, daquilo outro, ficam incomodando o tempo inteiro, o que incomoda uma vida. A gente sabe, acompanha alguns casos de pessoas que chegaram até a extremos por sofrer algum tipo de assédio. Como é que é, quando é no mesmo nível? Quem é que é o responsável? Sempre o responsável por manter o ambiente de trabalho sadio é o dono da empresa, é o empregador. Em qualquer hipótese, seja de superior, seja entre iguais, sempre o empregador tem que responder com isso, por essa situação. Por quê? Porque ele tem a obrigação de manter o que nós chamamos de meio ambiente do trabalho sadio. Então, o que ele precisa ter? Ele precisa ter mecanismos que informem aos trabalhadores, que informem aos trabalhadores o que deve fazer, qual é a atitude que deve tomar, a partir do momento que se sentir assediado e deve garantir a esses trabalhadores que, quando estiver ocorrendo isso, a empresa vai tomando conhecimento, vai tomar providências e fazer com que isso não aconteça mais. Então, independe, por exemplo, acontece muito, mas acontece menos do que o exemplo que tu falaste, do superior aos hierarquicamente inferiores, o caso, por exemplo, de pessoas que são subordinadas em relação ao chefe. Isso acontece, por exemplo, quando uma mulher assume uma posição de chefia e os chefiados são homens. Há boicote do trabalho, há exclusão, há piadinhas, há chacotas e todas são em relação dessas pessoas em relação a uma só superior hierárquica. Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos que entender que não se pode violar jamais a dignidade da pessoa, seja com atos, com fatos, com omissões, com exclusões. Mas, independente de quem praticou contra quem, sendo no ambiente de trabalho, o responsável é o empregador, que tem que tomar uma atitude para que isso não aconteça mais dentro do local de trabalho. Bom, estamos conversando com a procuradora do trabalho, Márcia Medeiros de Farias, e tocasse num tema que eu acho que nós temos que desenvolver bem no próximo bloco, que é a questão da mulher. A mulher foi e ainda é discriminada em várias atividades. Nós tivemos a primeira procuradora do Estado no Rio Grande do Sul, foi a doutora Belenice, né? Primeira desembargadora. Desembargadora aqui do Estado, desembargadora aqui no Estado. Depois de muitos anos em que as mulheres passavam nos concursos e nas entrevistas nos tribunais eram tiradas de lado. Hoje nós temos já uma série de mulheres assumindo posições na justiça brasileira, mas não é bem assim. Ainda continua uma discriminação e um assédio, se pode dizer assim, ao trabalho da mulher. Tu colocasse bem a chefa num meio, tradicionalmente, onde existiam homens comandando. Nós vamos, então, ao rápido intervalo e depois retomamos esse tema importante de como a gente lidar com essas questões e mudar o nosso comportamento, né? Muita gente ainda com comportamentos preconceituosos com relação a mulheres e a colegas de trabalho. Esse é o ponto. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 51-33-25-51-21. Estamos de volta com o programa Ponto Net, conversando com a procuradora do trabalho aqui no Rio Grande do Sul, Márcia Medeiros de Farias. E, no final do outro bloco, conversamos sobre a questão da mulher no mercado de trabalho. E várias campanhas do Ministério Público do Trabalho para a igualdade de homem e mulher. Mas, segundo pesquisas seguidas, continua uma diferença salarial, grande ainda, entre homens e mulheres com mesmas funções, em mesmas empresas até, mas, principalmente, a falta de respeito que ainda continua tradicional em algumas regiões do país com relação à mulher que chega a um cargo de chefia anteriormente ocupada, essa chefia, por um homem. Piadinhas até das mulheres, né? Porque o negócio, eu falo tranquilamente, se as mulheres estivessem unidas, não tinha eleição, né? Porque elas são maioria no país, né? Nossos partidos políticos têm uma dificuldade enorme de conseguir mulheres para seus quadros, né? Muitos deles não conseguem fechar a cota obrigatória. E, se fosse isso, teríamos aí os parlamentos com muito mais mulheres. Eu vejo o número, inclusive, muito pequeno. E, volta e meia, né, Portela, a gente perde um grande ícone ainda. Perdemos aí recentemente, por questões, a Luciana Gerro, uma grande mulher, né? Que perdeu a questão dos índices eleitorais que seu partido não obteve na votação, na coligação que fez, e ela acabou não sendo eleita, apesar de ter muitos votos. Outro exemplo que aconteceu também no passado foi a Jussara Coni, né, Portela, que também teve aí mais de 50 mil votos e não conseguiu ser deputada estadual na época, que entraria com 27, 28 mil votos, seria deputada estadual. Então, só para lembrar esse assunto, procuradora, como é que está o mundo da mulher e o que fazer para mudar isso? Olha, na verdade, nós não podemos deixar de reconhecer que a situação já evoluiu bastante. Já não é a situação de 10, de 20, de 30 anos atrás. Nas relações de trabalho, da mesma forma, nas relações de emprego. Mas o que nós temos que ver é que ainda hoje há essa discriminação. E quando tu fala que a mulher também, de certa forma, faz essa discriminação, quando tu fala que se fossem unidas, na verdade, o que nós temos que entender? É que essa discriminação vem, por exemplo, de toda uma história, de toda uma dominação masculina que é passada de geração em geração. E a mulher também é suscetível a esse tipo de campanha, de ideias, de propaganda. Então, muitas mulheres também têm aquela noção errada de que os homens têm mais capacidade, de que tem cargos que a mulher não pode exercer, na hora de procurar um médico, só querem um médico homem. Porque essa propaganda vai tanto para a mulher quanto para os homens. Então, o que nós temos que descaracterizar é toda essa ideia errada, esse preconceito de que há situações em que a mulher não tem condições de desempenhar. O que nós precisamos saber sempre é se a pessoa, seja homem ou seja mulher, tem condições de desempenhar aquela tarefa, aquela função que se está contratando. E o que nós vemos hoje? Que nós não podemos, tem algumas coisas que tu falaste, por exemplo, que atingem as mulheres de uma forma geral. Diferentes salários para desempenhar as mesmas funções, dificuldade de ascender na carreira, os cursos são oferecidos para os homens e não para as mulheres, o que acaba fazendo com que os homens cheguem aos postos de chefia mais do que as mulheres. E uma série de outras situações que a mulher é preterida. Mas nós temos que ver também que essa discriminação não atinge a todas as mulheres da mesma forma. Nós não podemos falar nenhum tipo de discriminação em relação à mulher. Por exemplo, as mulheres negras, as trabalhadoras negras, são muito mais discriminadas que as mulheres brancas. As mulheres pobres são muito mais discriminadas que as mulheres ricas. Então nós temos gradações de discriminação que se refletem nas relações de trabalho. Isso é muito importante nós conhecermos a situação, porque para se resolver, para se solucionar, ou para se lutar contra alguma coisa, nós temos que ter conhecimento disso. E em função disso, no Ministério Público, nós atuamos de duas formas. De duas formas. Uma forma repressiva, quando chegam denúncias de discriminação no trabalho, nós atuamos instaurando inquéritos civis para verificar se a empresa está fazendo isso, e fazer com que cesse essa prática discriminatória. E de uma forma preventiva, que são as campanhas que são feitas para que as pessoas pensem, pelo menos, reflitam sobre o que estão repassando para os seus filhos, o que estão repassando nas conversas, e fazendo com que se perpetue essa situação de discriminação. Várias campanhas o Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul tem feito. Tem campanhas no rádio, televisão, campanhas com outdoor. Está sendo lançada uma campanha nova, que sai na próxima revista do Ministério Público do Trabalho, que é Trabalhador A. Gostei do A. Rosinha ali, o Roberto Aguiar está mostrando aí. Homens e mulheres no mercado de trabalho, a diferença tem que ser só uma letra. Podia falar um pouquinho dessa campanha? Essa campanha está inserida naquilo que nós estávamos falando, na atuação preventiva do Ministério Público do Trabalho. Por quê? Ainda existe uma ideia de que existem, por exemplo, funções masculinas e funções femininas. Ainda se vê, por exemplo, nos anúncios de emprego, e foi aí que você pegou o gancho para essa propaganda, para esse anúncio, no sentido de que nós estamos fazendo um contato com todos os jornais, todos eles já receberam uma recomendação do Ministério Público, para não se pedir, por exemplo, precisa-se de mecânicos, cozinheiras, costureiras, pessoas, homens para determinadas atividades e mulheres para outras. Na verdade, se precisa de um trabalhador que execute aquela tarefa de uma forma adequada, segundo o que a empresa está procurando. Então, o que nós queremos com isso? Que as mulheres não precisem não ir ao encontro de um emprego, porque está escrito que é mecânico e ela sabe que se ela for, ela não vai ser escolhida. Mas, para isso, não basta se punir, por exemplo, uma empresa, não basta se multar. No nosso entendimento, no Ministério Público, é preciso educar, porque discriminação só se combate com educação. Discriminação vem do preconceito, que não é nada mais do que uma ignorância repetida e repetida e repetida. Não se questiona as ideias, continua se passando de geração para geração. Isso acaba ficando dentro da cabeça das pessoas no momento até de contratar. Muitas pessoas que fazem a seleção de trabalhadores numa empresa, ela nem precisa ouvir do seu patrão, do seu empregador, quais são os requisitos que ela quer naquela pessoa. Ela já intui que, ah, se estão contratando mecânico, não vão querer uma mulher, não vai saber fazer a mesma coisa que homem. Ah, é para costureira, para cozinheiro. Não querem uma cozinheira, não querem um homem. Quem faz isso melhor é a mulher. Então, nós temos que desconstruir todo um preconceito, para as pessoas poderem se dar conta que nós estamos tratando de trabalhadores e trabalhadoras, que dependem mais ou dependem unicamente da capacitação que essas pessoas tenham para desenvolver o trabalho. E essas propagandas, esses bus doors, outdoors, se inserem nisso, de fazer com que as pessoas olhem e pensem. Mas por que ainda precisa de uma propaganda? Porque se nós olharmos, Ricardo, dentro da nossa legislação brasileira, são inúmeras as normas que igualam os direitos dos trabalhadores, dos trabalhadores, dos homens e das mulheres. São inúmeras as normas que proíbem discriminação, desde normas internacionais, que são ratificadas aqui pelo Brasil, passando pela Constituição e normas em legislação, legislação ordinária. Todas elas têm previsão. E aí a gente pode se perguntar, mas se tem tanta legislação, para que se precisa ainda falar sobre discriminação, para que se precisa lutar contra isso? Porque uma coisa é o que está escrito e outra coisa é o que a gente vê na realidade. Na realidade, apesar de todas essas leis, ainda há diferença de tratamento. Se chegar, por exemplo, um homem e uma mulher no trabalho, a preferência vai ser dada para o homem. Se chegar uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem, a pessoa mais jovem vai ter preferência. Se tiver, por exemplo, uma mulher negra e uma mulher branca, a mulher branca vai ter preferência. Nós temos uma gradação, por exemplo, de salários, que faz com que no topo esteja o homem branco, embaixo, mais abaixo, a mulher branca, mais abaixo ainda o homem negro, e por último, na escala de salários, a mulher negra. Chega a receber menos de um terço para desviar as mesmas funções do que o homem branco. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração, no sentido de fazer com que as pessoas questionem e parem de reproduzir a situação sem pensar. Bom, eu gostaria de ainda tocar alguns assuntos. Eu tenho acompanhado o trabalho do Flávio Portela, que já há algum tempo me passa muitas informações das ações do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Vamos lá, se a senhora pode me ajudar. Trabalho de crianças. Outra questão também que já evoluiu bastante, hoje ninguém mais fica se vangloriando, ah, eu contrato criança, isso é bom para criança. Não, hoje já existe toda uma conscientização de que o lugar de criança é na escola. Criança tem que brincar, criança tem que estudar. E também não vale, se me permite, nessa questão da criança, quando nós falamos isso, muitas vezes vem alguém com o exemplo, ah, mas o fulano de tal, que hoje é presidente de tal agremiação, ou fulano de tal, que chegou a tal posição, trabalhou desde pequenininho. O que nós temos que ver é que, se nós podemos citar exemplos, são exceções a todo um processo que faz com que as crianças, que tenham menos condições econômicas, continuam tendo acesso a menos estudo, consequentemente, as postos de trabalho onde são menos valorizados, isso é sempre repetido e repetido. Então, as crianças não têm que trabalhar, as crianças têm que estudar, brincar, tanto faz sendo em crianças que estudam em escolas públicas ou privadas, que os pais busquem com carro ou que andam de ônibus. Os meus filhos, os teus filhos, os filhos de qualquer pessoa têm o direito de fazer escola e depois brincar quando chegam em casa, e não trabalhar. Muita gente imagina que Brasil, século XXI, escravidão não existe mais, mas tem trabalho escravo no Brasil. Vamos falar um pouquinho disso. Na verdade, nós trabalhamos com o conceito de trabalho em condições análogas à escravidão. O que nós temos? Nós temos situações, por exemplo, que os trabalhadores são levados de um local para outro, lá entregam as carteiras de trabalho para os empregadores, que retém essas carteiras. O que é ilegal. O que é ilegal. Essas pessoas pagam, ou seja, já ficam devendo, porque pagam por botas, às vezes pagam pelas ferramentas de trabalho. Então, quando recebem o primeiro salário, já estão devendo isso para o empregador. O material para o trabalho, quem é que tem que dar? Que é a responsabilidade do empregador. Da mesma forma, são alojados em alojamentos que nem animais podem ficar, não tem acesso à água potável. Muitas vezes a água que essas pessoas têm acesso é a mesma água que os animais têm acesso. E muitas vezes essas pessoas ainda são cuidadas dentro desse local com guardas armadas para não poderem sair dessa situação. E isso acontece não só no Nordeste, não só no Norte, como muitas vezes nós podemos pensar. Muitas vezes aqui no Sul também nós nos deparamos com situações dessas em pleno século XXI. O que fazer? Quem está nos assistindo, quiser maiores informações do Ministério Público do Trabalho, acessar essas campanhas, estão todas no site do Ministério ali, que o Roberto está colocando, o site do MPT, que é www.prt4.mpt.gov.br. Vamos repetir, www.prt4.mpt.gov.br. Ali você pode navegar e encontrar uma série de informações, inclusive essas campanhas do Ministério. Que outras informações que a senhora julga importante, quem está nos assistindo, saber de seus direitos nessa questão do assédio que vale para homem, vale para mulher, vale para todo tipo de pessoa? Na verdade, se tem algo que se pode dizer para o trabalhador que abrange todas essas questões, é, nós temos que aprender que no Brasil se tem, ir contra uma ideia que ainda se tem, de que o cidadão, quando entra no mercado de trabalho, quando entra no mundo de trabalho, se tem a ideia de que ele perde direitos. Perde direitos à privacidade, perde direitos de ir e vir, perde direitos de uma série de direitos que todo mundo tem. Na verdade, nós temos que saber que o cidadão, quando entra no mercado de trabalho, quando entra no mundo de emprego, ele mantém todos os direitos dos cidadãos e agrega a esses direitos, aqueles direitos como 13º, como férias, como direitos típicos de trabalhadores. O que isso quer dizer? Por que eu estou dizendo isso? Porque todas essas situações que nós conversamos hoje, são situações que violam direitos de cidadãos. Por exemplo, nós temos casos de revistas íntimas que ainda são feitas nos trabalhadores. E a justificativa para essas revistas é sempre a proteção do patrimônio. Mas o que nós temos? Nós temos uma invasão à intimidade do trabalhador, quando são apalpados, quando tem que abrir a bolsa, ou quando fazem levantar uma blusa ou abaixar uma calça. O que nós temos? Nós temos aí a ideia de que o trabalhador perde o direito de intimidade em função do direito ao patrimônio do empregador. Na verdade, se nós pensarmos, somem produtos também que são roubrados pelo consumidor. Mas nenhum dono de empresa, dono de loja, em sua consciência, vai passar a revistar seus consumidores por um único motivo. Esses consumidores não voltam mais. Então, eles dão um jeito de verificar essa questão do roubo em relação aos consumidores de uma outra forma. Mas o trabalhador não. Eu não revisto o meu consumidor, mas eu revisto o meu trabalhador. Então, o que tem que ficar? Os trabalhadores têm o direito à cidadania plena também quando estão trabalhando. E se for respeitado esse direito à cidadania, nós vamos ver que eles mantêm os direitos e não podem ser violados, seja por agressões, por assédios, por violações, por exigências de jornadas, além da jornada legal permitida. A questão do trabalho infantil agride também o direito à criança à infância previsto na Constituição. Então, o recado é que cada vez mais os trabalhadores tenham conhecimento dos seus direitos, tenham conhecimento do que não têm obrigação de fazer, porque muitas vezes as pessoas são discriminadas e chegam no Ministério Público do Trabalho, ah, mas eu achei que isso era normal. Ah, mas como ele era meu patrão, achei que ele podia fazer isso. Ah, mas eu não sou obrigada a tal coisa. A pessoa é obrigada a exercer a função para a qual foi contratada em troca de uma remuneração com que contratou com o empregador. Nada pode extravasar disso com a desculpa de que eu estou trabalhando, porque o emprego está difícil ou porque é assim mesmo. Então, tem que se conscientizar os trabalhadores de que eles têm direito, que os empregadores têm limites na sua ingerência sobre esses trabalhadores e que existem instituições como o Ministério Público do Trabalho que existem especificamente para defender trabalhadores em uma série de situações e também na situação de discriminação no trabalho. Obrigado, procuradora do trabalho, Márcia Medeiros de Farias, nos esclarecendo uma série de questões que a gente não vê todos os dias na imprensa, na mídia, e são coisas importantes para a gente conviver, aprender a conviver em grupos, a conviver nas empresas e esta mudança que está acontecendo no nosso país, um país que está se tornando cada vez mais justo e tentando ser mais igualitário entre as pessoas. Obrigado a sua participação, obrigado ao meu amigo Flávio, gremista Portela, que que eu vou fazer ele é gremista, mas tudo bem, eu também falo de gremistas no programa ponto net, esse é o ponto, ponto net.